E ae DJ Yoshi, 30 segundadas, vamo que vamo Um bepão, e um, um, um Pode crer, ai Cheio de morto satisfação fazer uma rima com você Mas você sabe que na rima boa eu vou desenvolver Articulando rimas boas que entram na sua mente De repente você manja que não manja do repente Tipo, sintonia do caju e castanha Cê sabe que cê apanha na rima, cê não tem a manha Cê pensa que me ganha, mas cê só ganha derrota Porque quando você rima, cê só vira chacota Olha só que eu vou desenvolver na improvisação Vem cheio de graça e vai voltar cheio de ódio no coração Eu vou fazendo trocadilho bem mais do que o canto Porque o meu verso contra você é bem mais relevante É nóis Eita E aí Cheidada Tem que deixar essas solução, pai 20 segundos de resposta do primeiro round E aí Yost, solta o bravo E aí Nê, satisfação, tá ligado, tá ligado Aê, 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 aê É que agora eu te bato E agora já repare Que eu trago rima boa Eu tenho a essência de Odin Pairo Por isso que eu te bato e agora repare E falou de caju e castanha Você é caju e castanha Nem é assim pra você Trazer uma nostalgia Por isso que eu te bato Faço isso todo dia Ele falou até que eu não represento E de repente você volta de ré E eu descarrego o meu pente E é por isso que agora eu tenho zelo De repente eu te bato Que é sanção com o seu cabelo Por isso que eu bato Perante o beat É sanção Porque você não é Dalila Você é Dalilo Stich Horrível Sinceramente, mano Eu vou ter que te dizer Dalilo Stich Hoje eu tô andando na lua No pique de ET Aí, só rhymes Só rhymes pesada, certo? E aí, Augusto Oliveira Solta esse enquete aí pra nós Deu um minuto? É isso 80% a 18 81% a 18 83% a 17 Foda-se Cheio de 1 a 0 Demorou, familiar? Quem terminou, começa Tudo que vai Volta E aí, DJ Host O que tá no toque certo, mano? Cheio de 1 a 0, fi Vai puxar algum grito, Andrade? Mano aí E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop É que rimando você é irrelevante Você tá rimando dentro do estúdio Para me ganhar isso de antes Que eu já tenho uma batalha Da estudante Que cê não tava presente E eu ganhei várias fontes Por isso que eu te bato E agora nós já metralha Porque na sua frente Percebe É um jovem tralha Que eu mostro Como é que você dá falha Agora me explica Por que teve que pular a batalha Sem maldade Eu faço rima sem B.O Olha que coisa O W.M. Ia fazer eu ganhar de W.O Mas sinceramente Isso daí não aconteceu Sabe por que? Todo esse povo não entendeu Sabe por que não aconteceu Eu mantenho o meu flow Cê não colou e demorou Porque o Salvador te brecou E aí filhote Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar DJ Austin Solta o brabo pra nós Certo Eu quero ver o que o W.M. tem a falasco Coisa pessoal aí Fim bagulho Segue nós no tweet aí Namurade E aí Vamos assim Vamos assim Você falou Calma aí Deixa eu encaixar no beat primeiro Você falou sobre Felipe Castanhari Mas na rima eu sou clássico Tipo jogo de Atari Por isso que eu te ganho Esse é meu critério É Castanhari Seu flow pra todo mundo É um mistério Porque nós não encontra Sua rima não tá pronta E quando cê faz freestyle Cê só desaponta Por isso mesmo Cê se perde nesses becos Babou o Salvador Já aproveita babo meu Que ainda tá seco Vou desenvolvendo Você já fica na fila Lembro que você vacila Falando sobre Dalila e Sansão Não manja a improvisação Né meu mano Eu sou Sansão Só que meu corte de cabelo É o moicano Por isso eu vou desenvolvendo Aqui na parada Isso é tipo moicano Sou o Neymar da quebrada Que pesado Certo em família O bagulho é esse Pra vocês Ouviram a rima dos dois MCs A votação vai vir aqui pro chat Número 1 Pra quem gostou das rimas de WM Número 2 Quem gostou das rimas do Shade Certo Votação Tá no ar Não tá não Augusto Quem levou Quem levou Por 70 a 30 Quem levou Foi WM Certo Vamos ter terceiro round No bagulho 4-2-2-2 Ai 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 Pode pá Pode pá É 4-2-2 4-2-2-2 E aí E a satisfação Daquele jeito Tá ligado É que minhas rimas são mais montes Minhas rimas vai a mil Por isso que eu te bato E agora Percebe que esse é imbecil Falou que era Um menino Ney Olha que imbecil Não dizia da bala Porque eu sou um menino new No Pic Matrix Vai matar MC de Netflix Eu te bato Porque você é um MC de Megapix E é por isso que eu te bato E mando é o fã E é Megapix Porque tiro suas rimas do YouTube Não é Megapix Vou rimando Cê não tem demanda Vai pra Netflix Porque seu freestyle é propaganda Cê falou de new Qual é seu verso na ajuda Se você vem pra ser new WM é o Young Buda Tranquilão Tipo o som de full gigante Minha ideia é legítima Te ganho E depois eu compro a pizza De oito pedaços Que eu te parto Aqui no meio Porque sinceramente Seu freestyle Cê só faz feio Então cala tua boca Cê bate até na trave Falou de Young Buda Eu tô empinando a nave E ele falou de propaganda E mo é hip hop Sua rima é mais chata Que as propagandas De Tik Tok De Tik Tok Meu parceiro Cê é babaca Mas só Messi no Marça É a jogada do Tik Taka Por isso mesmo Eu vou desenvolvendo Cê é fraco É que cê Não é favela Não sabe o jogo de taco Sinceramente Que agora Eu não tenho suborno Que que é o Tik Tok Quando os Jata Contra o Kronos Por isso que eu te bato E falou que é o Barcelona Porque tentou subir Oito a dois Seu time desmorona Meu time desmoronou Só que pra mim Você é tédio Você falou de Bayern Bayern pra mim É remédio É a nossa diferença Cê não vai desenvolver Porque eu sou mais Mbappé E domingo é PSG É domingo é PSG Você baba muito caro E você ficou sem nada O que dizer É claro que é remédio Por isso cê se afunda O remédio que você gosta É oito gol na sua bunda Olha só que papo feio Mano Pra mim cê é escroto Sinceramente Cê só tem ideia De garoto Por isso que eu vou rimando É coerente Enquanto MCs pensam mais Em fazer rimar de sexo Nunca que a ideologia Vai pra frente Tamo junto Tamo junto Caralho Batalha pesadíssima Tio Na moral Uma punch Atrás da outra Aí mano Bote volta daqueles Que tá ligado E não decepciona Mano Cada um ataca Do seu lado E não desperdiça a linha O bagulho é o seguinte A votação já tá no ar Número 1 Pra quem gostou Das rimas do WM 2 Pra quem gostou Das rimas do Shade Tá aí na voz Certo família Na moral Por um voto Família O bagulho é o seguinte 10 votos pra um 9 votos pra outro Mano A maioria da live Voltou Tá ligado Ó Às vezes Os Paces Quem vai pra final É o WM Família Daora Shade Caralho Tá ligado Mano Satisfação Parça Tamo junto Shade Chegou na SEME Campeão da semana passada Pode não salve aí Papai WM também Na sequência Tá ligado Segue lá no Insta Arroba Shade MC Com dois E Certo E é isso Vamos que vamos Satisfação aí Mano WM E é tudo nosso É isso Satisfação Mano Pô mano Quero mandar um forte abraço aí Muita paz Muita saúde Muita grana Tudo de bom aí Pra última pessoa Que deu um voto em mim Certo Você fez diferença Na minha vida Meu mano Você é o cara Tchau 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 Tchau